O que é o Rock and Roll brasileiro? Com vocês, Raul Seixas. Imagina um trem, um trem de manhã cedo. Aquele trem misterioso que vem buscar às sete horas os escolhidos. Aqueles que já cumpriram os doze trabalhos. Os Doze Trabalhos, O Trem das Sete. Oi, olha o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis. Olha o trem, oi, olha o trem, vem trazendo de longe as cinzas do velho éon. Oi, já é vem, fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem. Oi, é o trem, não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem. Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando, está chegando na estação. É o trem das sete horas, que é o último do sertão. O trem, oi, olha o trem. Oi, olha o céu, já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais. Oi, oi, que céu, é um céu carregado e rajado, suspenso no ar. Oi, é o sinal, é o sinal das trombetas, dos anjos e dos guardiões. Oi, lá vem Deus, deslizando no céu entre brumas de mil megatons. Oi, olha o mal, vem de braços e abraços com bem no romance astral. Amém. Amém. Carato! Vem cá, Raul. Senta aqui, Gracinha. Desplugue-se, vai. Cascão, vem aqui por trás que nós vamos ver umas fotos fantásticas agora. Afasta o microfone aqui. Trouxe o seu álbum de fotografia, você trouxe para eu ver? Vamos trocar. Você consegue ver se eu ficar de violão e pegar aqui? Essa música é super, super importante na sua carreira, não é? Qual, esse hino? Ou, quer dizer, essa música? É. Essa é a música de todas as épocas, eu acho que sim. E você, no comecinho do programa, a gente falou dessa sua simplicidade, esse seu retorno ao violão, você, puro e simples, o que? Você falou de uma necessidade de voltar a isso, o que é isso? Exato. Eu tive nos Estados Unidos para fazer esse disco, o metrô linha 743, não é, Gabi? E cheguei lá e vi muito barulho, muita confusão. Eu fui aprender e desaprendi. Gastei oito mil dólares. Você está brincando? Juro, para fazer uma coisa em preto e branco, assim. Inclusive, o disco, o metrô linha 743, musicalmente, é preto e branco, porque usa madeira, sabe? Vozes, efeitos sonoros. É uma coisa para a gente ouvir mais a mensagem, a coisa que está... A gente não ouve nem as letras da música de hoje. Você acha que não? Eu acho que não. Você acha que tem muito barulho mesmo, é isso que você está dizendo? Muito barulho mesmo, é. Espera aí, abre aqui. Deixa o álbum aqui em cima, abre numa foto que para você é importante, enquanto isso a gente vai conversando. Você é de um tempo que o rock era uma coisa desses yanques malditos que vieram aqui deturpar a música brasileira. Hoje tem um mundo de gente fazendo rock. Como é que você vê isso aqui no Brasil? Bom, aqui no Brasil é o seguinte. Nós estamos vivendo uma época muito caótica, sabe? Em matéria de musicalmente, de rock and rollmente falando, vamos dizer. Porque eu acho que o rock foi um movimento comportamentista, que atingia todas as séries de setores culturais, entende? Era um maneirismo, né? A maneira de se vestir a gola para cima, como está aqui. Ah, mostra aqui. Deixa eu virar. Era bem característico, né? Que ano é isso? Isso aí é em 1959, 60, por aí. Quer dizer, você já nasceu do roqueiro. Você não passou por aquelas coisas de bossa nova, que a gente passou tropicalismo, não? A tropicalismo, para mim, é recente. Eu fui criado perto de um consulado americano, onde eu tinha de primeira mão na Bahia as primeiras influências do rock and roll, Chuck Berry, Eddie Cochran. Olha a gola que a gente foi. Olha aí, a gola. Olha só uma gola. A minha mãe dizia, abaixa a gola. Que hoje em dia a gente faz. Eu toda hora estou lá de golinha levantado. O tupete. O tupete. Então eu já falava inglês nessa época, eu conhecia já o rock and roll. E era, concomitantemente, eu ouvia Luiz Gonzaga. Ah, é? Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga e Elvis Presley têm uma semelhança incrível, Gabi. Você acha? Você não sabe como. Mostra aí. Por exemplo, o country americano e as músicas sertanejas de Luiz Gonzaga têm o mesmo sabor. Tem que plugar agora ou não? Não, não precisa. Tem que plugar? Precisa não. Tem que plugar. Eu vou plugar aqui para sair o som direitinho. Bom, vai falando enquanto isso. Então é o seguinte, dois e nove são cinco. Fala aí. Existe uma semelhança na malícia. É aqui? Não. Aí eu não vou pra casa. Aí o rock das agentes. Ah, tá lá. Não, mas o som do violão é melhor aqui. Viu? Então, a malícia Luiz Gonzaga com a malícia de Elvis Presley. Eu fiz o Let Me Sing baseado nisso. Mistura de rock com baião. Aquela coisa quente do rock, por exemplo. Blue Moon, Kentucky, é a música caipira. Elas também é caipira e Luiz Gonzaga também. Então, é para o ritmo, o feeling é o mesmo. E aí O Blue Moon Blue Moon Blue Moon Keep me shinin' bright Blue Moon Go on and shine a bright You're gonna bring me back Come on, baby, tonight Blue Moon Keep me shinin' bright Well, I say Blue Moon I'm Kentucky I'm Kentucky I keep on shining I don't know This girl I'm left in blue Well, I say Blue Moon I'm Kentucky I keep on shining Shine on the phone This girl I'm left in blue Quando olhei a terra deu, ó fogueiras de salão Eu perguntei a Deus do céu, ai, o que tamanha gente ação Barato, que barato, tem todo o clima, vira aqui e acha outra parte Você acompanhando o Roberto Carlos, em 1965, nós não gostávamos do que Roberto fazia, não era nosso negócio Sabe por quê? Porque a gente fazia blues naquela época também, sabe? Os Lighting Hopps, uma coisa assim Depois que eu comecei a fazer letra Hum, bless you baby Well, Lord, it keeps on raining What I'm gonna do with this rainy day Hum, Lord, it just keeps on raining What I'm gonna do with this rainy day Well, it looks like the sun won't ever shine In how I say she's back door someday Bom demais, querido, olha aqui Palme pra você, pra sua carreira Obrigada, Leandro E se diz que o Preto e Branco seja sucesso Ok, porque tá tudo preto e branco hoje em dia Mas de qualquer maneira, talvez seja um recomeço, tá certo, Raul? A filha tá em Brasília, hein? Que eu vi você embarcando Tchau, Raul